Engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, não é homem Calibidosa, só falo de ama Bebe sempre, eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, pré dela No passado, sabe, eu sumi, mas Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão, doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto, botando meu dom Eu era teen prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de gordo é sua pedra O que tem no meu percoço, o nego te cega Eu desvia esse tiro e ainda pula com inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja, consome Bate de sede pro rato, né homem? Calibidosa, só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, pré dela Tudo azul Céu, carro faz luz Bala na mente Ouro no dente Sou legendário Que é flow imaginário Tô no catimário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma Glock esperando E duas Maqui 10 com pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Na minha travessada tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de gay, mano Mas eu sou o violeta e tenho graça Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal, hein? Tô com a daco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, mas o carro faz ru Bala na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei, otário Uou, uou, uou Tento que gire esse dia